Um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira matou um jovem de 19 anos, na Estrada Geral do Timbé, em Tijucas. Segundo informações de familiares da vítima, o jovem estaria retornando da autoescola no momento do acidente. Ao chegar no local indicado, a equipe de resgate encontrou a cena do acidente preservada. No momento da chegada, um jovem de 19 anos que já estava caído debaixo de um caminhão, vítima de um acidente envolvendo sua motoneta e, infelizmente, já estava em óbito. O motorista do caminhão envolvido no incidente relatou às autoridades que conduzia seu veículo pela Estrada Geral do Timbé, no sentido interior do bairro, e ao fazer uma conversão, para entrar em um sítio, ouviu um forte barulho. Ao parar o caminhão, percebeu que havia uma motocicleta caída próxima ao rodado esquerdo do veículo. Imediatamente, assinou os silêncios de emergência.